O nosso negócio da Standout é poder levar a informação correta de produto, seja imagem, seja vídeo, seja o que for, para dentro do e-commerce. Para que quando um shopper chega em um determinado produto, ele não tenha dúvidas do que ele está adquirindo. Ele saiba todos os benefícios, diferenciais, etc. Então, a gente teve, de alguma maneira, a possibilidade de apoiar esse crescimento do e-commerce. Eu te perguntei isso porque eu sou de uma época, eu sou early adopter do e-commerce. Eu fui um dos, talvez, os primeiros a colocar o cartão de crédito lá, porque eu nasci ali. Então, eu sei o por trás das construções, eu sabia das fragilidades, mas eu entendia o interesse e o crescimento desse mercado. Então, mesmo ali muito novinho, a gente está falando de eu colocar um cartão de crédito, acho que em 2004, 2005, coisa que não era muito comum, assim. Primeiro que falava assim, você vai colocar seu cartão de crédito aí? Você está maluco? Está maluco, claro. Ou vai pagar um boleto de algo que você nem sabe se vai chegar? Eu lembro de umas coisas assim, né? Vai chegar uma pedra na sua casa, vai chegar um paralepípedo, mas não vai chegar um computador, alguma coisa. A gente sempre desconfiado do outro, né? O tempo todo, né? E também, eu sou da época que, acho que a gente tem a primeira intersecção das nossas histórias aí, né? Você falou do mercado livre, da época remate ainda. Eu queria que você resgatasse essa época que eu estou falando de medo de botar o cartão, dificuldade de gerar um boleto, não era toda loja que tinha condições de comprar online, ainda era uma aposta. Eu queria que você pousasse lá em 99, que você aposta de fato na internet, mas contar como eram as coisas, né? Parece tão próximo, mas tem tanta... Ao mesmo tempo, tão distante, né? Tão distante entre segurança, né? Flexibilidade, a nuvem, a Amazon aparece depois, né? A gente tem nessa construção... Vendendo livro. Vendendo livro, hoje vende de A a Z de fato, né? Mas eu queria que a gente pousasse lá em 99, quando você tem contato com isso. Qual é a sua relação com a internet, com a tecnologia? Da onde você vem até chegar na Andréia de hoje, né? Tem bastante água que passou debaixo dessa ponte aí, mas eu queria que você contasse pela sua voz aí. Do que a gente está falando? Olha, a Andréia, ela nasce periférica, né? Nasce em Guarulhos. E me mudou para São Paulo muito depois, já estava formada e tal. E como tantos jovens de periferia, é a universidade que é a sua porta de saída daquela situação, né? Então, eu vou estudar computação, vou... A gente estava aqui comentando, né? Eu devia ser uma da... Pela meia dúzia de três, quatro... Mulheres numa sala de tecnologia. Numa sala de tecnologia. O curso era processamento de dados, que chamava na época? Chamava bacharelado em ciências da computação. Bacharel em ciências da computação. Enfim, é de lá que vem a minha formação. E a gente fazia umas coisas naquela época que preparavam esse... A gente fazia umas coisas e a gente brinca baixo nível, né? Que era ali dentro do Bitbyte para preparar justamente esse universo que vem a se desenvolver com a internet. Eu estou no final de 98, eu estou fazendo internet banking. Assim, está dentro do BCN, que foi depois vendido para o Bradesco. Foi um dos primeiros internet bankings que teve. Assim, maravilhoso. Uma coisa espetacular para a sua época. Sim. Né? Você falava em responsabilidade, de ser responsivo. Imagina! Imagina, nada disso. Muito menos navegar num celular. Imagina! Nem tinha, né? Era outro... Rodava no IE e no Firefox, no máximo. No máximo, no máximo. E a gente buscava as coisas no alta vista. Era um outro universo. Nessa época, a nossa área bancária sempre foi muito desenvolvida. De tudo que é ruim, você tira sempre alguma coisa que você consegue ter um sumo ali positivo, né? Se você souber olhar. As nossas hiperinflações foram terríveis para a população. Mas teve um fruto positivo, que foi a nossa área de tecnologia bancária, a melhor do mundo. Sim. Sempre foi. Sem dúvida. Por quê? Porque a gente tinha que trocar moeda, troca zero, corta zero, multiplica por 3,2. Bug do milênio, a gente passou atropelando. Nem sofreu com isso. Nem sofreu, né? Então, a nossa área bancária sempre foi muito desenvolvida. Por isso que a gente tinha esses internet bankings, que era uma coisa maravilhosa a sua época. Quando isso acontece, eu falo, putz, esse negócio é legal pro caramba, né? Antigamente, o que você tinha? Você tinha e-mail rolando dentro das universidades, ali, alguma coisa. Você tinha alguma biblioteca, alguma coisa, não era isso. O Mandic tentando fazer lá alguma coisa. Sim, sim. Que agora tem as universidades Mandic. Sim, sim. Pioneiríssimo. Uma pena que eu não vou conseguir conversar com o Mandic, mas foi um dos pioneiros na construção e na fundação da internet no Brasil. Sem dúvida, né? Alexander Mandic. Esteja em paz. E pros nossos, pros nossos, pro nosso grupinho Seu Mandic, né? Seu Mandic. Seu Mandic. E aí, bom, quando tudo isso acontece, eu falo, poxa, esse negócio de internet é legal, eu quero fazer isso, mas eu quero fazer de verdade. Porque dentro do universo bancário você tem milhões de limitações. Sim. Principalmente de segurança, o que também é bom, porque te deixa neurótico por segurança, mas é ruim no sentido de experimentar e fazer coisas. Mas eu também entendia que o universo bancário não era tanto de experimentação. Sim. E aí eu vou trabalhar em agência. E aí que eu entro nesse universo de entregar a tecnologia para a publicidade, propaganda e marketing para as agências digitais. E a gente teve dois projetos grandes ali naquele momento. Um projeto foi a construção das versões do Mercado Livre. Então, a gente ainda tinha um arremate naquele momento, né? E o Mercado Livre estava sendo construída as suas versões para a América Latina. Então, a gente passava por problemas bizarros, do tipo, como é que é o espanhol da Colômbia? O quanto ele é diferente do espanhol da Argentina? E que palavras que você usa para fazer isso, né? Era a primeira vez que eu estava me deparando com esse tipo de problema e tal. Página em atualização, né? Já cai bastante. Ainda cai em umas coisas em espanhol. Espanhol, é, do Mercado Livre, né? Mas, enfim, então a gente estava... A nossa equipe estava levando esse projeto. E um outro projeto que era o projeto de implementação do e-commerce da loja de caras. Loja de caras. Loja de caras. Tinha a revista caras. Aí tem os produtos da revista que eram vendidos no seu próprio e-commerce de caras. E aí é esse primeiro universo de e-commerce que a gente estava fazendo tudo na mão. Não tinha nada... Não tinha plugin de nada. Não tinha... Tinha nada pronto. Tudo você tinha que fazer na mão. Você brincou da... Integração com boleto na unha. Na unha. Nem começava assim. Você fazia um... A caras, né? Enfim, nessa época. Mas qualquer lojista, né? Que quisesse. Fazia lá o seu contrato com o banco. O banco te mandava uma DLL. Isso aí, hein? Essa DLL, ele não dizia como funcionava direito. Você tinha um código de cliente. Você tinha um código de cliente. E aí você, a partir disso, era uma caixinha preta. Você fazia uma chamada ali e rezava pra funcionar. Entrava, saía. Você não sabia o que ele fazia, mas dizia que cobrava. Então... Cartão de crédito, na verdade, você conseguia testar com um que ele validava. Mas era uma transação de um real na época. Um negócio assim, né? Que você tinha que ficar mandando também. E você não sabia se os outros cartões iam rolar. Você tinha só um cartão que dava certo. Se os outros cartões iam rolar. Você não sabia. Olha. Olha isso. Nossa, porque eu fui me lembrar agora. Eu me lembro... Quando eu tava colocando essa loja no ar, eu tive um... Um erro grande de... A gente tinha... Como a gente testava só o troço de um real... Aham. Tinha a questão do ponto e da vírgula. Isso aí. Né? Ponto e vírgula. Tem notação americana ou notação brasileira? E aí a gente só testava com um real. Eu não tinha feito uma transação de mil reais pra testar se funcionava ou não. E aí a tal da transação de mil reais botava o ponto no lugar do... Da vírgula. Da vírgula. Porque era a terceira casa, a quarta casa. Enfim, uma bobagem dessa. E aí o troço, em vez de cobrar mil reais, cobrou um real. Qualquer coisa assim. Sim. E o código do consumidor dizia também que o que foi feito na internet transacionada é de responsabilidade da loja. De responsabilidade da loja. Muita gente comprou TV com 10 reais também. Você sabe que eu arrumei briga por conta disso, né? Porque eu como... Ah, sim. Porque eu como programadora de formação, eu achava um absurdo as pessoas se valerem de um erro do coitado do programador que ia ser demitido lá do outro lado. Eu falava, não gente, pelo amor de Deus, eu pegava o telefone, avisava, né? E o povo lá do lado tentando comprar coisa mais barata, tentando se aproveitar de uma situação... Das situações, eu lembro dessa época. Pelo amor de Deus, é ridículo. Da época que, assim, construir o software, né? Muito pouco se dizia de escalar. Era praticamente tailor-made, né? Tudo. Você construía tudo aquilo e se você fosse pegar um outro cliente, você tinha que começar tudo de novo. Uma produção, voz e conteúdo.